As relações econômicas entre Rio Grande do Sul e China foram reforçadas nesta sexta-feira. Em reunião de trabalho no Palácio Piratine, o governador José Ivo Sartori recebeu uma comitiva de empresários chineses, liderada pelo embaixador da China no Brasil, Li Jin Zhang. Para nós, hoje é um dia muito importante, porque o acordo entre a Xangai Electric e a EletroSul tenho certeza que trará grandes investimentos e benefícios para o setor energético gaúcho. No encontro, o secretário de Planejamento, Governança e Gestão, Carlos Burigo, destacou áreas estratégicas do Rio Grande do Sul que podem receber investimentos, como de saneamento, energia e infraestrutura, que integram a carteira de projetos gaúcha. A oportunidade de apresentarmos projetos estruturantes do Rio Grande do Sul em diversas áreas, área de hidrovia, transporte, rodoviário, ferroviário, área financeira, área de energia, energia, enfim, diversas áreas que nós estamos modelando e trabalhando no sentido de estruturar uma carteira de projetos que nós possamos e tivemos a oportunidade de conversar com diversos investidores chineses de diversas áreas que têm disponibilidade de virem para o Brasil e especificamente para o Rio Grande do Sul para que a gente possa fazer então esse intercâmbio e essa construção de projetos de desenvolvimento para o estado do Rio Grande do Sul. Legenda Adriana Zanotto